Fala galera, Sérgio Túlio aqui, Faixa Preta do Felipe. Então, sou suspeito pra falar, né? Felipe é meu amigão, meu irmão do peito. E eu tô sempre aqui na academia, dando aula, treinando, ajudando ele aí desde o início. Então, sou suspeito pra falar, mas eu já rodeio várias academias aí no mundo e sinto que aqui tem vários diferenciais, entendeu? A gente tem um padrão de dar aula, todos os professores seguem o padrão. Então, o Felipe é uma pessoa nota mil, entendeu? Independente dele ser campeão, ele tá sempre aqui na academia dando aula, dando atenção pros alunos. A estrutura aqui, o tatame é muito grande, espaço pro pessoal tomar banho após os treinos, vestiário amplo, sofá, entendeu? A galera te atende super bem aqui, entendeu? E é isso aí. Então, espero que vocês aí gostem da academia quando conhecerem. Quem não conhece, vem fazer uma visita pra gente. Vocês vão adorar, beleza? Valeu, prazer aí.